O cara com estranho chapéu Próxima parada eu desço Distante mas encontro um jeito Uma porta se abre quando menos espero Próxima parada eu desço Próxima parada eu desço Agora peguei esse trem Espero te encontrar Esteja onde marquei E sabe se ela vai lembrar Próxima parada eu desço Correndo posso chegar primeiro Essa experiência eu não quero tão cedo Próxima parada eu desço Próxima parada eu desço Próxima parada eu desço Próxima parada eu desço Vai lá 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 Ah, ah, ah O cara do estranho chapéu Disse que eu iria voar Aeroa moça nem me falou Quando o avião vai pousar Próxima parada eu desço Distante mas encontro um jeito Uma porta se abre quando menos espero Próxima parada eu desço 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 Próxima parada eu desço